Cerca de 300 pessoas participaram da primeira etapa do Circuito de Corridas Bramil em Petrópolis neste domingo. O evento tem o objetivo de incentivar a prática esportiva para uma vida mais saudável. E reuniu por lá centenas de pessoas de diversas idades. O Carlos Miranda acompanhou tudo de perto. O Carlos que já está em ritmo de esporte, né? Correu também, veja só. Ele tem 83 anos, ela 72. Esse casal apaixonado forma uma dupla de maratonistas cheios de disposição. Seu 83 anos é o mais velho da corrida. Aqui em Petrópolis sou o mais velho da corrida. Está mais jovem que muita gente, né? Não sei. Eles dizem, né? Isso nos traz um bem-estar muito bom. Dá uma adrenalina que não tem, eu acho que não tem outra coisa do que praticar um esporte melhor na vida. Eles participaram da primeira etapa do Circuito de Corridas Bramil, que aconteceu neste domingo em Petrópolis. O evento reuniu atletas profissionais e amadores de cidades do Rio e até de outros estados. A concentração foi na Casa de Educação Visconde de Mauá, no centro histórico da cidade. A largada foi pouco antes das 8 da manhã. A etapa Petrópolis tem um percurso de até 8 quilômetros e reuniu cerca de 300 atletas. Essa é a primeira corrida de um circuito que vai passar por Volta Redonda no próximo dia 25 e Três Rios, no dia 15 de dezembro. E o Fofurômetro foi nas alturas, quando as crianças ganharam a pista, na etapa Kids. Aqui, o objetivo é incentivar o esporte desde cedo. Você correu também? Corri. E aí, como é que foi lá? Eu ganhei. Ganhou, cara! Mas tem que ser mais longe, porque ficou muito perto. É? Foi fácil? Foi. Além das medalhas e dos troféus, cada etapa do circuito oferece 3 mil reais em prêmios para os 5 primeiros colocados. No pódio, Marciel, da equipe Pé de Vento, levou o primeiro lugar na categoria masculina. Agradeço a todos pelo apoio. Aos poucos a gente vai conseguindo crescer, né? E no feminino, Isis foi a vencedora. Aquele momento ali é ganhar a determinação, dar o melhor de si, entendeu? Então, tudo certo.